Olá, meu nome é Janiela dos Santos. Vou apresentar para vocês o trabalho com o tema Mesa Redonda, área de atuação do profissional de tecnologia em alimentos. Elaborados por mim, também pela Tânia Somera, Denise de Fontoura Prestes, Ionara Cacilha Tezer, Raquel Pilete, Stefane Gruttmann Akari e também por Chiara e Cristina Fabiani. O Instituto Federal de Caterina Samiglia do Oeste oferta o curso superior de tecnologia em alimentos há seis anos na região. A região é marcada pela atividade agroindustrial, como os laticínios, abatedouros, cervejarias, sorveterias, panificadoras e tem por beneficiadoras de alimentos, dentre outras. O objetivo desse trabalho foi realizar uma ação de extensão que constitui em organizar e realizar uma mesa redonda com a finalidade de reforçar os laços dentre estudantes atuais, egressos e membros da comunidade externa. A metodologia desse trabalho foi realizada de forma online no canal do YouTube, do IFSC Oeste e Região, no dia 6 de julho de 2021. Também foi divulgado nas mídias sociais do curso e dos organizadores, como Facebook, Instagram e WhatsApp. Também foi buscar atingir pessoas da comunidade que não fossem formadas na área de alimentos, mas que atuassem em alguma atividade agroindustrial. As inscrições foram gratuitas e certificado de participação. A mesa redonda teve a composição de três estudantes formados, sendo a Mariana de Marco, Mayra Perim e José de Teixeira, e também pela ex-servidora do IFSC Semenguado Oeste, a professora Maria Helena Canella. E também pelas mediadoras professora Keri Cristina Fabiani, e também pela professora Stefan Gruttmann-Arkari. E também teve a participação dos estudantes e colaboradores no chat do YouTube. O evento teve os resultados, com um total de 129 inscritos e 131 participantes, sendo 45% de estudantes ou servidores do IFSC Semenguado Oeste, 29,5% de estudantes do curso superior de outros campos do IFSC ou de outras instituições, 7,8% de estudantes do ensino médio de outras instituições, 4,7% de trabalhadores da agroindústria de alimentos, 6,2% de interessados na área de alimentos, e 7,2% de outros. Então, conclua-se que a atividade de extensão promoveu a área de alimentos do IFSC Semenguado Oeste, ao passo que forneceu informações relevantes e a sociedade sobre a opção formativa. Além disso, promoveu a integração e a avaliação dos estudantes e ingressos. Obrigada pela atenção.